Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco do meu guarda-roupa. Ó, eu tenho aqui minhas coisas de artes, ó, meu caderno, meu livrinho que eu gosto de ler e desenhar tudo que tá nele. Aqui eu tenho um saquinho pra me guardar meus pincéis. Aí aqui ó, já tem meus pincéis, ó. Eu tenho mais, só que eu não sei onde que tá. Aí eu deixo organizadinho aqui. E eu também tenho uma régua de 15 centímetros. Uma caneta da Faber-Castell, aquela nova, que dá pra fazer o que quiser com ela, né? Porque, tipo, ela não faz nada com essa mão, ó. Bom, não sei se deixou marca, mas... Então vocês veem como ela funciona, né pessoal? Bom, agora eu vou mostrar meu guarda-roupa por dentro. Olha aqui. Eu tenho essa roupa. Um dia eu vou gravar com ela, tá pessoal? Eu tenho a da Adidas. Essa rosa da Adidas. Eu vou com ela muito pra escola, eu amo ela. Eu tenho essa da Frozen, que minha tia trouxe da Alemanha. Ela fica boa em mim. Não vai pensar que ela fica larga, né pessoal? Ó. E eu tenho esse vestido... Eu tenho um vestido também que minha prima foi... Que eu fui no aniversário de 15 anos da minha prima. Que é este. Ele é longo. Um pouco. Eu também tenho essa blusa. Que eu passo todo o Réveillon com ela às vezes. Eu também tenho... Esta que eu amo. Eu já fiz vídeo com ela. Uma vez, não me lembro, mas... Já fiz vídeo. Esse daqui... Também... Ai, gente... Pessoal, eu tenho vários vestidinhos, olha. Ai, aqui são os últimos vestidos. Ai, aqui é meu macacão jeans, pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês. É lindo. Olha. Hoje eu fui pra escola com ele. Agora eu vou mostrar aqui por dentro. Olha, eu vou começar mostrando as minhas economias. O meu cofrinho. Olha, pessoal. O tamanho dele. Ele é assim. É igual os outros porquinhos, pessoal. Não tem diferença. Ele é assim. Um porquinho normal. Está cheio de dinheiro. Vou mostrar o que está aqui do ladinho. Aqui eu guardo algumas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui eu guardo escovinhas. Escovinhas, ó. Escovinha. Ó. Eu guardo pasta de dente. Aqui um papelzinho. Aqui também tem a ração do meu peixe. Bom, pessoal. Vou fazer um vídeo mostrando o meu peixe. É o meu... Esse daqui é a ração do meu peixe. Aqui é as coisinhas pros meus animais. Eu tenho um cachorro e um peixe. Vou ganhar outro cachorrinho no Natal. Olha, pessoal. Eu tenho isso daqui. Que é uma sacola de um sabonete. Só que eu vou mostrar o que tem dentro. Tem dois brinquedinhos que eu uso muito pra brincar. Ó. É tipo de um iPhone de mentira, gente. E também eu tenho um celularzinho. Que eu fico jogando, às vezes. De bobeira. Super legal. Só que já tá quase acabando a água de tudo. Ele é assim. Aí eu guardo aqui dentro, né? Bom. E também tem... Eu tenho... Uma caixinha. Ó. Ela é assim. Ó, gente. Eu vou mostrar aqui o meu geral no meu guarda-roupa. Ó. E aqui, pessoal. Eu vou abrir pra vocês verem. Ela tem duas chaves que são iguais pra abrir. Quando perde a... Ó. Aí aqui dentro, se vocês tiverem noção, o cheiro disso daqui. É cheiro de açaí. Pessoal, eu tenho um sabonete de açaí. Da Natura, ó. É açaí. E ele é muito bom. Ah, pessoal. Lembramos do que eu tava falando? Ó. Aqui do meu sabonetinho de açaí. Ai, ele é muito cheiroso, gente. Aí aqui também tem o da Natura também, que é do mesmo... Mesmo marco. Chama... Vó e vó. Chama o sabonetinho. Eles têm um cheiro maravilhoso. Aí aqui, ó. Quando eu acabo o meu sabonete, aí eu troco por alguns desses. Aí aqui também estão os meus cotonetes. Cotonetes, né, pessoal? Esses aqui. Ó. Aí aqui, ó. Por fora, ele é assim. Minha caixinha é assim. Aí aqui tem a chave. Aí eu vou colocar aqui. Vou mostrar a caixinha de coraçãozinho pra vocês. Ó. Aqui na caixinha de coraçãozinho tem algumas coisas que eu gosto, ó. Tipo, tem essas fitinhas. Essas fitinhas é pra amarrar no cabelo em festas juninas. Em qualquer festinha. Eu amarro, sabe? Aí aqui eu tenho moedas cruzadas, antigos. Bem antigos. Cruzadas. Eu tenho um sapatinho de uma cinderela. Que era de um... Aqui tinha um pompom. E eu perdi. E aqui era... Um chaveirinho. E... Isso. Uma tartaruguinha. Que eu tenho uma tartaruguinha. Aí é só. É só essas coisinhas meus que tem aqui nessa caixinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha caixa de brinquedos favoritos. Brinquedos assim, menores, sabe? Tipo, que eu uso pra enfeitar. Várias coisas. Olha, pessoal. Olha como que é a minha caixa. Bom, eu vou mostrar pra vocês, ó. Essas daqui são da Lalalupses. Ó, são da Lalalupses. Aí também eu amo esta. Essa daqui mexe a cabecinha. Aí tem essa também. Super da hora. Tenho essa. E também tem os bichinhos. Só falta o gatinho que mexe a cabeça. Aqui ela tem. Ó, eu tenho... Uma aranha. Uma ovelhinha. E um jacaré. Aí aqui também, ó. Eu tenho do McDonald's. Eu tenho mais brinquedos do McDonald's. Só que eu não tenho de quitão. Aí também tem esse daqui que a minha tia trouxe da Alemanha. Muito legal. É que ela foi num... Uma vez... Num lugar que tinha muito camelo. Aí também tem essas pecinhas, assim. Que eu tenho da Play Doh. Eu tenho brinquedo Play Doh também, pessoal. Ó. Agora, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. A minha outra caixa. Essa daqui é uma das primeiras grandes. Mas eu tenho outra. Que ela fica perto do porquinho. Eu vou tirar pra vocês verem. Hoje eu colei... Uma que tinha caído, ó, pessoal. Essa daqui tinha caído hoje. Eu falei que o Super Bonder. E essa daqui já tava. Essa daqui sumiu, pessoal. É que... Elas caem muito. É que a minha... Minha... Minha prima foi na praia e trouxe pra mim. Ó. Eu não sei o nome da praia, pessoal. Eu tenho uma reguinha. Pra medir. Eu tenho também o aniversário do meu priminho que veio. Um dia de cera. Aí aqui eu tenho convites pra... Um conviteinho que eu vou numa festa de bodas de ouro. Mas eu tenho de menos. Aí eu tenho uma bolinha. Eu tenho uma coleção dessas. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um anel. Um batonzinho. Um batom, né? Isso daqui da Monster High. E essa cadernetinha. Aí aqui também tem um livrinho de pintar do meu primo. Aí aqui também tem vários livros, ó. Descobidu. Aí aqui tem um Descobidu, ó. Bom, pessoal. Esse foi meu vídeo. Deixa o like, por favor. E se inscreva no meu canal. O meu canal se chama Mari. Canal da Mari Santos Moraes. Então, é isso, pessoal. Tchau. Deixa o like. E comenta nos comentários se você gostou do vídeo. Beijos.